Olá, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já disse o like no vídeo, siga o nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. E nesse vídeo a gente vai discutir essa importante diferenciação entre fundos abertos e fundos fechados. Fundo aberto, como o próprio nome já diz, é porta aberta, é um condomínio aberto, a livre entrada e saída de cotistas de investidores a qualquer momento, respeitando as políticas do fundo. Então, quando o investidor quer sair, se desfazer das suas cotas e um fundo aberto, o gestor do fundo vai ser obrigado a recomprar, promover a saída desse investidor, desse cotista. Ele vai ter que vender ativos no mercado, capitalizar esse fundo para recomprar essas cotas. É importante lembrar que fundos abertos podem ter carência, que é um período no qual o investidor não pode vender suas cotas a partir do seu investimento inicial. A gente também pode ter condomínios, fundos fechados, como o próprio nome já diz, porta fechada, condomínio fechada. Não há livre entrada e saída de cotistas de investidores em um fundo fechado. Quando um investidor quiser sair de um fundo fechado, uma vez que não é permitida a saída, o fundo não vai recomprar as cotas desse investidor. Ele vai ter que vender essas cotas, se desfazer dessas cotas a mercado. Vai ter que procurar outra pessoa, outro investidor, seja na bolsa, seja no balcão, para vender essas cotas. Então, um aspecto muito relevante a ser observado em fundos fechados é justamente a liquidez das cotas desse fundo. Tá certo? Uma ótima aula. É importante saber também que a gente, no mercado financeiro, a gente pode encontrar fundos abertos e fundos fechados. E é importantíssimo saber a diferença entre um fundo aberto. Lembra que os nomes em finanças são super criativos, só que não. Financeiros criativos estão presos ou coragidos. Tô brincando, óbvio, né? Mas os nomes em finanças querem dizer exatamente o que eles estão inscritos. Um fundo aberto, ele é aberto para qualquer um, é porta aberta. Aqui, um fundo aberto, ele permite a livre entrada e saída de cotistas e investidores a qualquer momento. Óbvio, respeitando as políticas do fundo de investimento. Então, aqui, o investidor pode entrar e sair a seu bel prazer, a hora que ele quiser. Então, quando há uma entrada de investidor no fundo aberto, há um aumento do número das cotas desse fundo. Novas cotas vão ser criadas. E aí, uma vez que a gente tem esse valor investido, o gestor vai lá e vai ter que aplicar esse valor de acordo com a política de investimento do fundo. E quando algum cotista quer sair do fundo, é o contrário, a redução do número de cotas do fundo. Então, nesse caso, no caso de uma saída de um investidor, de um cotista de um fundo aberto, o gestor do fundo, ele vai ter que vender ativos para recomprar as cotas do retirante, para liquidar a participação desse retirante. Então, isso traz uma implicação muito importante para o gestor do fundo. Quando a gente fala de gestão de investimento de fundos abertos, uma questão importante aqui para o gestor, é que quando ele vai fazer a alocação, o investimento, ele tem que pensar na liquidez daquele ativo. Porque quando alguém quiser sair, ele vai ter que vender os ativos para liquidar a participação, para repagar, para recomprar as cotas daquele investidor. Então, a questão de liquidez tem que ser levada em consideração na tomada de investimento pelo gestor. E outro ponto importante, um fundo aberto, ele pode ser com ou sem um negócio que a gente chama de carência. O que é a carência? A carência é um período no qual o investidor ou o cotista, ele não poderia vender as suas cotas, ele não poderia liquidar as suas cotas. Então, só para ilustrar um exemplo da carência, vamos supor que um fundo tenha carência de 30 dias. Isso quer dizer que o investidor ou o cotista não pode liquidar, se desfazer vender suas cotas, resgatar suas cotas dentro de um período de 30 dias, em até 30 dias. Ele tem que permanecer com elas durante esse período de carência. Então, tem que dar uma olhada no regulamento, tem que dar uma olhada no prospecto, se realmente é a carência. Há algum período que o investidor não pode vender suas cotas, tem que ficar com aquilo lá. Então, fundo fechado, porta aberta. A gente tem a livre entrada e saída de cotistas. A entrada e saída de cotistas pode ocorrer a qualquer momento. O fundo fechado, como o próprio nome já diz, é porta fechada, meu amigo. Então, enquanto nesse condomínio aberto, todo mundo pode entrar e sair, o condomínio fechado é o contrário, né? No condomínio fechado, não. No condomínio fechado, num fundo fechado, as entradas de investidores são programadas. Tem uma programação para entrar. Já as saídas, se eu quiser liquidar a minha participação, se eu quiser vender minhas cotas, ela não vai ocorrer a qualquer momento. Tem que ficar ligado nisso. As saídas, elas ocorrem com o encerramento do fundo na data de liquidação dele. Então, o que acontece num fundo fechado se o investidor, se o cotista quer sair, quer vender as suas cotas? Eita! Para liquidar a sua participação, para vender as suas cotas, o investidor vai ter que vender a sua participação, a sua cota, para outro investidor no mercado secundário, por exemplo, em bolsa. Então, quando eu vendo as minhas cotas de um fundo fechado, o que eu estou fazendo, geralmente, então, aqui tem eu, uma cota, eu repasso essa cota para um outro investidor, e, em troca, eu recebo o meu dinheirinho. Então, para um fundo fechado, eu tenho que ficar muito ligado na liquidez do fundo. Eu tenho que ver se tem demanda no mercado secundário, por exemplo, na bolsa de valores, para a recompra dessas cotas. Tem risco de liquidez que a gente viu na seção de risco. Vantagem de um fundo fechado. Primeira coisa, não tem come-cotas, que é uma incidência semestral de impostos que a gente vai ver na seção de impostos. Então, o imposto ocorre somente no resgate dos recursos investidos. E, obviamente, um fundo fechado, ele protege o patrimônio líquido do fundo, né? O dinheiro que foi lá aportado, ele fica lá, ele não é resgatado. E as desvantagens é justamente acerca do risco de liquidez. A gente tem que garantir que esse fundo, quando a gente é investidor cotista, tenha liquidez para uma possível saída quando a gente precisa do nosso dinheiro de volta. Exemplos de fundos fechados. Fundo imobiliário, os FIIs que a gente vê na Bolsa são fundos fechados. Quando a gente vende uma cota de fundo imobiliário ou compra, a gente está comprando ou vendendo de outro investidor. O FIDIC, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, também é um fundo fechado. O FIP, o Fundo de Investimento em Participações, também é um fundo fechado. E quando a gente fala de fundos fechados, aí o gestor desse fundo, aquele participante que faz a gestão do investimento, a alocação de recursos do fundo, ele tem, de certa forma, mais liberdade para fazer esses investimentos de acordo com a política do fundo no que tange a liquidez, porque ele sabe que as saídas não são permitidas, né? É um fundo fechado. As saídas só vão ocorrer, de fato, quando o fundo encerrar suas operações. Quando o fundo for liquidado, ou em algum caso extraordinário. Então, pessoal, para resumir, nunca confundir, hein? Um fundo aberto, é porta aberta, livre, entrada e saída de cotistas a qualquer momento. Sempre observar se tem ou não tem carência. E um fundo fechado, porta fechada, é um condomínio fechado. As entradas, quando elas ocorrem, elas são programadas, já a saída não é permitida, hein? É um fundo fechado. Você está fechado lá dentro. As saídas ocorrem com o encerramento do fundo, na liquidação do fundo, geralmente. E quando o investidor tem que desfazer da sua participação, quer vender suas cotas, você vai ter que achar outro investidor para comprar aquilo no mercado secundário, por exemplo, em bolsa. É isso aí, galera. Espero que tenha ficado mais claro, mais intuitivo, quais são as principais diferenças entre os fundos abertos e fundos fechados. Fundos abertos, condomínios abertos, porta aberta, a livre, entrada e saída de cotistas, de investidores a qualquer momento, respeitando as coisas do fundo. Já no fundo fechado, não. É porta fechada, é condomínio fechado. As entradas e saídas são programadas. Se o investidor quiser sair de um fundo fechado, ele vai ter que vender essas cotas para outro investidor, seja na bolsa cheia, seja no balcão. Se você gostou, já deixa um like, siga o nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Até mais. Tchau, tchau.